Olá, queridos amigos e amigas, tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Sérgio Moro e Deltan Dalanol, com medo da cadeia, querem impedir o depoimento presencial de Tacla Duran. Moro e Deltanol tem apoio do PGR Augusto Aras, engavetador que arquivou 104 denúncias contra Bolsonaro vindas do STF. Aras ameaçou para enganar trouxas reabrir a delação de Tacla Duran em 2020, mas arquivou. O MPF, chefiada por Aras, quer levar processo para o Paraná e também quer anulação de depoimento de Tacla Duran contra Moro e Deltanol e sigilo no processo. Atual juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara, após depoimento virtual de Duran, foi ameaçado e pede reforço na segurança. Gilmar Mendes, ministro do STF, disse que a força-tarefa, chefiada por Moro e Deltanol, praticava tortura. As pessoas só eram soltas, liberadas, depois de confessarem e fazerem acordo. Isso é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos, disse Gilmar. Além das torturas denunciadas por Gilmar Mendes, Tacla Duran diz que sofreu extorsão da parte de Moro e Deltanol. Pagou para não ser preso 612 mil dólares. Moro tentou desqualificar Duran e o chamou de aventureiro fugitivo da justiça. Mas, segundo Luiz Nassif, Tacla Duran fez depósito na conta da esposa de Moro, Rosângela Moro. Moro e Deltanol diziam combater a corrupção. Chegaram a fazer um filme. Polícia Federal, a lei é para todos. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulgue esse vídeo. Beijo no coração e obrigado pela atenção.